Fala meu povo, tudo bem? Tudo certinho? Tô aqui na frente do cemitério São Caetano, São Caetano do Sul. Primeiro cemitério aqui da cidade de São Caetano. Cemitério criado em 1911. Hoje é um cemitério que tá praticamente fechado, né? Pra novos enterros, digamos assim, né? Por conta de não haver mais espaço. Apenas as famílias que... Que tem entes aqui enterrados podem enterrar novamente outras pessoas, né? Mas não tem mais acessibilidade pra novas pessoas aqui, né? Acho que nenhum cemitério aqui em São Caetano mais tem essa questão, né? De poder enterrar novas pessoas, né? Por conta disso. E... É um cemitério antigo, né? Como eu disse, em 1911, né? Foi criado. As pessoas... Provavelmente esses primeiros aqui são os mais... São alguns dos mais antigos, ó. Pessoas nascidas em 1885. Família Falqueiro. Família Falqueiro. Osvaldo. Alguns mausoléus aqui, veja. Mausoléus bem antigos, né? Veja aqui o que eles passaram. Concessionário Herdeiros. Manter o cadastro atualizado, essencial para evitarmos revogações de jazigos perpétuos para comunicá-los de qualquer eventualidade. Manter atualizado para os familiares não perderam os jazigos. Que coisa de doido, né? Família Primoca Vassani. Aqui tem várias pessoas, veja. Família toda aqui. As fotos deles, ó. Outros Ferrari. Bastante pessoas... Astellung jurídica... 1914, 1975, Antônio José Senga, Genga, 1950, 1990, 1984, 1984. Giovanela, João Cicala, Família Perrella, Adamés Perrella, Victor Antônio, a gente tá aberto isso aqui, que coisa, né, que coisa, aberto até embaixo, veja, como que, alguns mosquitos, alguma coisa aqui, que coisa, provavelmente tá aberto pra novos sepultamentos, eu acho, Lourenço Martinelli, Maximiliano Lorenzini, veja a foto deles aqui. 1941, 2017, aquele deve ter sido um dos últimos que foi sepultado, Lorenzini, aqui tem mais a família Lorenzini, Pedro José Lorenzini, Elza Lorenzini, a foto deles ali, uma obra de arte, em memória dessas famílias, mais a família Lorenzini, mais a família Lorenzini, 1909, 1982, Argemira, 1962, 81, 62, Raposo, Jesus, veja esse mau zovelo da família Gaberlotto, olha que legal, uma capela praticamente, né, o mausoléu da família, saiu do meu reflexo aqui, né, pra vocês não verem, vejam dentro, as pessoas que estão sepultadas aqui, então é isso pessoal, esse foi o primeiro vídeo, peço, por gentileza, que vocês, se inscrevam, deixem seu comentário, e marca o sininho, pra vocês receberem os próximos vídeos, vão seguir aqui no cemitério, na hora que eu postar o próximo vídeo aí, vocês já estão inscritos e recebem o conteúdo, tá bom? Obrigado, me ajudem aí pra crescer o canal, não sei se vocês gostam desse tipo de, de, de postagens, né, deixa seu comentário, muito obrigado, fui!